Boa noite a todos. Eu vou apresentar o artigo, cujo título é Importância da Ergonomia Organizacional, Revisão da Literatura, Área do Trabalho em Ergonomia e Fatores Humanos na Qualidade de Vida. Bom, será ministrado por mim, Tassiane Rosa de Vasconcelos Silva Barreto, Mestrando em Ergonomia pela UFPE, cujos autores, eu e Rosiane Pereira Alves. Bom, esse artigo, ele é objetivo descrever a importância da ergonomia organizacional no sistema homem-trabalho ao longo da história dos trabalhadores. E para isso, foram levantadas em estudos anteriores, por meio de uma revisão literária, o que caracteriza essa pesquisa como exploratória e qualitativa. Bom, a organização do trabalho é um fator essencial para a adequação da estrutura e do ambiente ao trabalhador, como forma de melhoria da qualidade de vida e do bem-estar dele, para que eles se sintam respeitados e satisfeitos. E com isso, visamos a diminuição do absenteísmo e uma melhor satisfação do empregado e empregador. Bom, os trabalhadores de diversos ramos de atividades estão expostos a condições de trabalho inapropriadas e isso propicia a ocorrência ou agravamento de quadros de doenças ocupacionais. A qualidade do trabalho está diretamente relacionada ao desempenho e a satisfação dos mesmos. Como doenças osteomusculares, problemas de ordem emocional, problemas relacionados diretamente ao trabalho, são observados em várias atividades, incluindo, inclusive, trabalhadores de setores administrativos de empresas. Foi feito uma análise de artigos relacionados ao tema na base CAPS e Cielo entre os anos de 2000 e 2022, excluídos aqueles incompletos e que eram revisões de literatura. Dessa forma, foi analisado cerca de 10 artigos após todos os critérios de discussão em abril de 2022. Bom, em relação aos resultados de discussões, conseguimos ver alguns autores, algumas opiniões. Em relação para Brandão, a ergonomia é objetivo a melhorar o conceito de produtividade em conjunto, considerando várias variáveis de eficácia, bem-estar e qualidade. Para Luca, Luca fez a utilização de um questionário, o questionário Health Safety Executivo, o HSE MSTI, para avaliação dos seus trabalhadores, cerca de 2.234 trabalhadores e, para isso, ele identificou as principais situações de estresse dessa população. Já Correia, para ele, ele mostra que existem três fatores que afetam as atividades produtivas. Dentre elas estão a carga mental, o ambiente físico de trabalho, a humanização e organização geral do trabalho. E ele propõe que é interessante existir uma política de gestão capaz de envolver todo esse mecanismo, tanto de produção, da segurança e da satisfação. Bom, para Santos, faz necessário pensar em ações preventivas, ações que evitem os riscos do funcionário adoecer, fatores de risco psicossociais, geradores de estresse. E ele cita algumas atividades, como a ginástica laboral, os alongamentos, que inibem o aparecimento de lesões e faz assim despertar a visão do trabalhador para se exercitar. Bom, as considerações finais. Este artigo descreveu a importância da ergonomia organizacional para a dinâmica do trabalho e satisfação do empregador e dos empregados. E foi verificado que, com os estudos de ergonomia de uma forma macro, ao considerar a associação entre as variáveis físicas, cognitivas, operacionais e organizacionais, tem impactos positivos na dinâmica do trabalho, na qualidade de vida e na satisfação dos empregados e empregadores. E, em síntese, a gente consegue enxergar que o bem-estar está ligado à associação dos fatores psicológicos, individuais e sociais. E, com o investimento em melhorias ergonômicas, tudo vai melhorando em relação às condições do trabalho, tanto na segurança como na satisfação dos trabalhadores de processo produtivo. E, por fim, com as mudanças de padrões de trabalho, é relevante impacto positivo na qualidade de vida do funcionário. E isso reduz os afastamentos e um maior ganho para a empresa e para o empregador. Obrigada.